Eu desenhei aqui de uma maneira que eu fiquei depois pensando, como que eu posso fazer para explicar melhor para eles o que é o Google Fotos e o que é a nuvem? A Yara me perguntou essa semana, a Yara não, a Ieda me perguntou essa semana, ela falou assim, Vinícius, eu tenho foto no gerenciador de anúncios, eu tenho foto no Google Fotos, na galeria, como que eu faço para ter fotos em um lugar só? E aí o que eu quero explicar para vocês aqui com essa foto? O Google, foi a mesma coisa que eu falei que eu expliquei para a Yara, o Google Fotos, ele não tem as suas fotos lá dentro de forma duplicada, se você tem a galeria do seu celular, que é igual ao meu caso, deixa eu mostrar o meu celular aqui, a galeria, está vendo aqui que eu tenho a galeria? A galeria está aqui, e eu tenho também o Google Fotos, que está aqui dentro, ele é bem pequenininho porque ele está em uma pasta menor, deixa eu até abrir essa pasta aqui para vocês verem, o Google Fotos está aqui, as fotos que eu tenho dentro da minha galeria, elas não estão duplicadas no Google Fotos, como assim? Se você abrir a minha galeria e abrir o Google Fotos, você vai ver as duas fotos no mesmo lugar, porém, as fotos elas estão na galeria e o Google Fotos, ele só fala assim, olha, você tem fotos aqui dentro, olha, essas fotos suas estão na nuvem, essas fotos não estão, então é como se ele fosse o dedo duro, ele só serve para gerenciar, se você apagar uma foto da sua galeria e ela não estiver na nuvem, ela vai sumir do Google Fotos também, tá bom? Então, assim, não ache que as suas fotos estão duplicadas, tá bom? E aí, olha só, o que eu fiz aqui? Eu coloquei o celular de vocês aqui embaixo e uma setinha para o Google Fotos, do Google Fotos, uma outra setinha para a nuvem, e o que eu quero explicar com isso aqui? O Google Fotos, ele é só o gerenciador, ele serve para falar assim, olha, Vinícius, você tem essas fotos aqui no seu celular, a foto X está só no seu celular, a foto Y e Z está na nuvem, então, o Google Fotos serve para fazer isso, para falar isso, a primeira coisa que ele serve, eu separei em duas funções para ficar um pouco mais simples para vocês, eu resumi, então, a primeira função é falar o que está na nuvem e o que não está, beleza? A segunda função principal dele é colocar o que você quiser dentro da nuvem, então, ele serve para gerenciar as suas fotos, beleza? Eu acho que assim ficou um pouco mais claro para vocês conseguirem entender, tá bom? E aí, olha só, então, o Vinícius acabou de falar o seguinte, eu tenho as fotos no meu celular, eu quero mandar para a nuvem, dá para mandar para a nuvem direto aqui, olha, dá para fazer isso daqui, olha, direto para a nuvem? Não dá, você tem que passar pelo aplicativo do Google Fotos, beleza? Outro exemplo aqui, para vocês que eu não entrei nesse assunto, vou entrar em alguma outra aula futuramente, o Google Drive, também é um aplicativo do Google, ele serve para colocar aplicativos, ele serve para colocar coisas dentro da nuvem também, e aí ele é até um pouco mais abrangente, eu não comecei por ele, porque o Google Fotos normalmente já vem no celular da maioria de vocês. Outro exemplo, OneDrive, que é um outro aplicativo que coloca as coisas na nuvem, então, entenda que todos esses três exemplos aqui são gerenciadores, beleza? Eles simplesmente falam o que tem no seu celular e o que você pode colocar na nuvem, beleza? Acho que ficou um pouco mais fácil para quem estava com dúvida, eu acho que ajudou a esclarecer.